Eu vou morrer. É, eu vou morrer daqui a três minutos, e fui avisada disso. Ainda não tenho certeza se saber antes foi bom ou ruim. Na verdade, a gente nunca sabe se alguma coisa foi boa ou ruim até terminar. E eu ainda estou tentando descobrir isso, se vou morrer pensando que valeu a pena ou que foi tudo uma bobagem. As coisas nunca foram fáceis pra mim. Filha mais velha, você sabe como é. Sempre acabou caindo tudo no meu colo. Tá, pode ser que eu esteja com ciúme pelo que não vivi com meus pais. Queria ter tido mais tempo pra ocupar sozinha o banco de trás do carro ou ganhar um presente caro sem remorso. Eu queria conseguir dizer que minha vida seria melhor sem meus irmãos, mas não dá. Já brigamos e nos xingamos até esgotarem as palavras, mas também já rimos muito juntos. E foi isso que ficou. Por um lado, não ser o centro das atenções foi bom, mas independência, né? Repetiria todas as minhas viagens, talvez cometendo uma ou outra loucura a mais em cada roteiro. Foi bom ter ficado perdido algumas vezes, passar mal de tanta pimenta. Pulei de paraquedas uma vez. E se a morte der um frio na barriga tão emocionante quanto aquele, eu vou querer voltar à vida só pra repetir. Se na hora que eu morrer, passar aquele filme na minha cabeça que todo mundo fala, vou levar umas imagens legais dessa vida. Aquele tombo de bicicleta que me deixou com a cara toda ralada. A cara do meu amigo quando eu pintei o cabelo de rosa. Até mesmo o desespero de não ver o meu nome na lista dos aprovados pro vestibular e chorar e depois tentar de novo e conseguir. Acho que, segundo as tentativas, fazem a gente valorizar mais o que tem, mas nem sempre a gente tem uma nova chance. Eu tô falando aqui e agora, e não vou ter tempo de repetir ou repensar. E como daqui a pouco eu vou ser elevada, me permitam filosofar. Nada, nada pode ser melhor do que viver. E como daqui a pouco eu vou ser elevada, me permitam filosofar.